A CIDADE NO BRASIL 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 A FÍSICA E DEMnochAS E AS PESSOAS ACHAS QUE AQUI HÁ QUIMICA EN könntê? Já houve mais Já houve mais Todos os que dão o pau umas aos outros Dão o pau uns aos outros E bananas E bananas. O problema é mesmo as bananas. Não é, Mário? As laranjas. E as laranjas? Por falar e as laranjas. A relação entre as laranjas... Não, ele só leva com o pau de pina. Olha, levas com o pau de pina. Não, ele é que dá o pau, ó pina. Estás a ver? Há química entre o Rui e vocês. Pois há. Tchim-tchim às laranjas. Tchim-tchim! Tchim-tchim! Pois é, não comeu já. Conta aqui, descasqueiro atrás. Vânia, conta aqui. Fala comigo. Não, eu estou a sentir. Luísa. Não, não. Ai, ai! É quase noite! Ainda não comeram que chegue, pá! Vou pegar agora! Desde o dia em que ao mundo chegamos e abrimos os olhos ao sol. Há mais para ver, mais que imaginar. Mais que o tempo pode permitir. Há tantas coisas à espera E locais que queremos desvendar É o sol a brilhar É o azul deste céu Que mantém este rio a fluir É o ciclo Zipi Que nos guiará É o sol Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dói, 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 dói. Ai, ai. Dói, 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 dói. Agora é este. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Bolha, bolha. Os teus problemas São para esquecer Para sobreviver Tens que aprender Hakuna Matata Hakuna Matata É tão fácil dizer Hakuna Matata Se vais perceber Os teus problemas São para esquecer É assim mesmo Para sobreviver Tens que aprender Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Os teus problemas São para esquecer Para sobreviver Os teus problemas Para exceder detenimento 3 são para entendermי Hakuna Matata Hakuna Matata Acuna Matata Acuna Matata